O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Que é isso? Que é isso? Normalmente estamos ali todos apartados Esta é a primeira classe É uma classe turística F*** A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem fins este mundo, mas... Que mundo! VACÃO! Não achas com o f*** A gente vai de volta, WAKAN! 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 That's right, o que é isso? ...comunagem... ...comunagem... ...que vai de volta, WAKAN! ...e volta, WAKAN! ...e volta! ...e o que é isso? É isso! Eu não vou sentir, chevalho! É, fica entrada! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL